Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou mostrar a coleção atualizada de DVDs da Disney e da Pixar do meu primo, parte 2. E antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não foi inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e também ative o sininho para ativar as notificações quanto a ver vídeo novo. E então vamos começar este vídeo. Olá pessoal, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas de noite vocês vão assistir esse vídeo. Sou o primo de João Victor aqui da Paraíba e hoje eu trago a segunda parte da minha coleção de DVDs Disney. Então vamos lá. Como primeiro eu trago o Irmão Urso 2. Eu mostrei o Irmão Urso na primeira parte, o 1, isso aqui é a continuação dele. Original, com encarte. Trago também neste vídeo a continuação de Peter Pan. Peter Pan, de Volta à Terra do Nunca, também mostrei no primeiro vídeo. O Peter Pan é de São Platino de dois discos. Também original com encarte. Também trago a continuação do filme Bambi, Bambi 2, como mostrei no primeiro filme. Também tenho a versão de dois discos. Original também, com encarte interno. Também trago o Corpão de Norte do Dami 2, que é a continuação do filme 1, que também mostrei na parte 1. Ele é original e também tem encarte interno. Também tenho o Centium Dalmatas 2, como mostrei no primeiro também, a Edição Platino 1. Como vocês podem ver, é original e tem encarte interno. Também tenho a continuação do filme de Atlantis, Atlantis 2, o Retorno de Milo. Também mostrei na primeira parte, o Atlantis 1. É original e não tem encarte. Também tenho a continuação do Móbuli, o Móbuli e o Menino Lobo 2. Também mostrei na primeira parte, o Móbuli e o Menino Lobo 1. Também é original e tem encarte interno. Também tenho o filme Pocahontas. Esse meu é o musical, se eu não me engano. É original e não tem encarte interno. Também tenho a continuação do Pocahontas, o Pocahontas 2, uma jornada para o novo mundo. É original e não tem encarte interno. Também tenho a continuação do Stitch. No primeiro vídeo eu mostrei o Stitch 1 e o Stitch 2. Esse aqui é o 3, Stitch e o filme. Como vocês podem ver, é original e tem encarte interno. Também tenho o Planeta de Tesouro. Esse filme foi um filme que não fez muito sucesso na Disney, mas não sei porquê. Porque eu achei ele um filme maravilhoso. É original e tem encarte interno. Outro filme que também tenho gosto muito é a sequência do Bernardo e Bianca. Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. É um filme muito bom. Muita gente não conhece. Ele é original sem encarte interno. Também tenho o filme Aristogatas, edição especial. É original sem encarte interno. Também tenho a continuação do filme do Tarzan. Tarzan e Jane, como no primeiro vídeo eu mostrei o Tarzan 1, edição dupla. E mostrei também o Tarzan 2. Como vocês podem ver, ele é simples e sem encarte. Tenho também Oliver e sua turma. Muita gente não conhece esse filme, mas assim, eu achei ele um filme maravilhoso. É original sem encarte interno. Também tenho Os Três Mosqueteiros. Essa obra clássica do Mickey, Donald e Pateta. Um filme muito maravilhoso. Também é uma versão simples sem encarte. Também tenho esse filme Nick Avacatus. É um filme muito bom. Não sei também porque ficou na lista dos Esquecidos da Disney. Também é original sem encarte interno. Tenho também A Nova Homem Imperador. Também é um dos filmes esquecidos da Disney. Não sei porque. Porque este filme é muito engraçado. O Cusco é muito engraçado. E a Isma, a vilã. Como vocês podem ver, ele é original e tem encarte interno. Também tenho a continuação da Nova Homem Imperador. A Nova Homem do Cronk. Como vocês podem ver, ele é simples. Sem encarte interno. Também tenho o filme Galinho Chicken Little da Disney. É um filme muito bom também. Como vocês podem ver, é uma versão simples sem encarte interno. Também tem esse filme muito engraçado. O Selvagem da Disney. Muita gente não conhece também esse filme. Ele é simples. Sem encarte interno. Outro filme também que eu gosto muito é A Espada Era Lei. É um dos melhores filmes que eu acho dos clássicos da Disney. Como vocês podem ver, ele tem encarte interno. E é original também, como os outros. Como vocês podem ver, eu tenho também A Cinderela. Existem três filmes. Como eu mostrei no primeiro vídeo, Cinderela 1. Este é o Cinderela 2. A continuação. Como vocês podem ver, é uma versão simples. Sem encarte interno. Também tenho o último filme da Cinderela, Cinderela 3. Uma Volta no Tempo. Confesso que esse é o filme que eu acho melhor da Cinderela. Melhor até menos do que o clássico, que é o primeiro. Ele é original e tem encarte interno. Tenho também o Fantasia. Edição especial, um dos filmes, dois discos. Este DVD vem tanto o Fantasia clássico quanto o Fantasia 2000. Como vocês podem ver, ele é dupla. É uma versão de dois discos. Também tenho este filme que muitas vezes, muitas pessoas acham raríssimo. Eu nunca pensei de ter esse filme na minha coleção. O Caldeirão Mágico. Não sei porque a Disney esqueceu esse filme, porque é um dos melhores filmes. Ele também é considerado o filme que quase faliu a Disney. Mas não sei porque, porque eu gostei muito desse filme. Também é original e tem encarte interno. Outro filme também que eu nunca pensei de ter na minha coleção. É esse, As Peripécias do Ratinho Detetive. Ele foi o segundo filme depois de Caldeirão Mágico. Ele também é conhecido como o filme que salvou a Disney, da época da Renascença. E também ele é muito raro de encontrar. Não sei como encontrei este DVD. Encontrei lacrado. Também é original e tem encarte. Vale ressaltar também que o Caldeirão Mágico encontrei lacrado também. Outro filme que eu gosto muito também, só tenho ele, da sequência Cão e a Raposa. O Cão e a Raposa 2. Ainda falta o primeiro filme pra mim. Como vocês podem ver, é uma versão simples. É original e não tem encarte interno. Também tenho Encantada, que é uma das versões live acting da Disney. Um filme que eu gosto muito, muito engraçado. Também é uma versão simples, sem encarte interno. Tenho também a continuação do Piratas do Caribe. Como mostrei no primeiro vídeo, mostrei Piratas do Caribe 1, 2 e 3. Este aqui é o 4. Ainda falta pra mim o 5, A Vingança de Salazar. Este aqui é o Navegando nas Águas Misteriosas. Também original. É uma versão simples, sem encarte interno. Também tenho As Crônicas de Nárnia, primeiro filme. O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupas. Eu gosto muito desse filme. Como vocês podem ver, ele é uma versão simples, sem encarte interno. Também tenho Nárnia e o Príncipe Casper, o segundo filme de Nárnia. O meu é de São Dupla, dois discos. Também não tem encarte interno. Também trago da Disney Pixar. Vida de Inseto, eu gosto muito desse filme da Pixar. Vocês podem ver uma versão simples, sem encarte interno. Tenho também Carros 1. Confesso que esse é o melhor filme de carros que eu acho. Também ele é original e tem encarte interno. Também tenho a continuação de Carros, Carros 2. Também é original e tem encarte interno. Desculpa, eu falei que tem encarte interno, mas o 2 não tem encarte interno, dois carros. Também tenho Toy Story 2, é o único Toy Story que eu tenho. Também é original. Edição simples. Agora eu vou trazer pra vocês três DVDs da Disney que eu acho que poucos de vocês conhecem. Eu não sei em que ano eles foram lançados, mas eu também não conhecia. Eu vim no Mercado Livre e comprei. Trago esses três minis DVDs da Disney. Eu nunca pensei que existisse. A Jasmine e o Elfo Brincalhão, o Dragão Relutante e os Tesouros de Ariel. Também existe o Príncipe e o Mendigo. Mas só que eu não consegui encontrar. Olha como são bonitinhos. Tem uma arte interna. Então, esta é a segunda parte da minha coleção de DVDs. Quem gostou, comenta aí embaixo. Deixe muito like pra ajudar o canal do meu primo João Vitor a ser recomendado. É, pra assistirem pra cada vez mais ter divulgado o canal dele. Então, esta é a minha segunda parte. Tem, vai ter uma parte três. Só que não vai demorar um pouco, porque eu tenho poucos DVDs pra essa parte três. Então, até a próxima e tchau. E gente, e é só isso. Mete o dedo nesse like. Que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal. Clica no sininho pra ativar as notificações. Conta a verba de novo. E mais uma coisa. Se vocês não meterem like no vídeo. O YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos pra vocês. E para se inscrever no canal, é fácil. Só basta você ir aí embaixo e no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se. Você clica e também ativa o sininho pra ativar as notificações. E também, gente, olha. Eu vou separar esses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Os vídeos que são a coleção de DVDs da Disney da Pixar do Meu Primo, parte 1. E também o Aviso Cinema Geral, onde eu falei que a animação O Bonfinho, A História de um Sonhador, vai ter uma sequência. E pessoal, e obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau.